Ei, tu sabe como foi? Coisa nossa, saiu do nico. Arthur tava, Arthur tava, Arthur e o... Caraca! Que Jason é esse? Que Jason é esse, criança? Eu lhe mostro que Jason é esse. Vamos nessa, meus amigos, para mais um episódio de Sexta-feira 13. Re-re, amigos, já deixa aquele seu like. Nossa meta, 10 mil. Já deixou o like? Então vamos nessa, porque hoje criança vai se assustar. Já vou começar aqui no telefone, pra que não tenha problemas. Parece que a creche tá solta, meus amigos. Vamos nessa. Vamos aqui mostrar pra eles o que é Sexta-feira 13. Eu vou colocar minha armadilha. Deixa eu abrir essa porta, porque ele não tá quebrando. Agora eu quebrei. Tem que ser na ignorância aqui, entendeu? Bom, o que nós temos pra fazer aqui? Temos a energia ali em cima. Um monte de passos aqui já. Quem é que tá aqui próximo, ó? Tem alguém aqui, ó. Pode ser o rádio. Eu tô querendo desligar as luzes, cara. Vamos aqui pra esta casa. Tá aqui do lado, mas... Eu quero desligar as luzes, deixar bem assustadinhos. E vamos ver o que vai acontecer aqui hoje. Pegar a faca. Tem um cara correndo ali pro carro, hein? Olha lá. Olha lá. Tá colocando a gasolina. Ele errou. Ele errou. Aí ele jogou a... Tem dois ali. Olha lá. Ou ele errou, ou ele já colocou. E saiu correndo. Pode ser que ele tenha conseguido colocar, mas eu vou colocar aqui agora na bateria. Deixa eu só conseguir colocar aqui. Vou colocar um aqui também. Porque aqui, ó. Olha como que fica camuflado isso daqui. E agora eu vou pegar eles... Lá na frente. Tá. Aqui não tem ninguém ainda, galera. Se eu conseguir desligar as luzes, eles não conseguem ligar pro Tommy. A não ser que eles já tenham ligado pro Tommy. Vamos lá. Eu apaguei as luzes, mas a chaminé tá ligada. Quantos tem? Três, cinco. Ai, meus amigos. Well. Well. Onde você tentou pular, criança? Crianço. Venham tirar a minha máscara. Venham. É o Godenote, velho. Godenote? Hoje não. Mentira, mano. Não, não. Mentira. É o Godenote. Hoje é o seu pior pesadelo. Nossa senhora. Eu tenho fã. Godenote, eu te amo. Eu tô chorando, velho. Meu Deus, eu tô tremendo. Mano. Godenote. Cara, o quê? O quê? Tá jogando com Godenote, mano. Mano. Meu... Godenote, Godenote. Meu Deus. Não, não, não. Vem, eu vou acertar daqui, velho. Eu te amo. Vai, me abraça. Vai. Olha isso, velho. Não, Nico. Vem cá. Vou te dar uma aguinha aqui, peraí. Não, não, não. Ai, ai. Melho, é o Godenote. Não, ai. Ai. Eu vou ficar surdo aqui, velho. Ai, eu morri. Cara, é o Godenote. Eu vou ficar surdo aqui, velho. Vem, não, não, não. Meu Deus, eu não trouxe esse nome aqui. Tei. Godenote. Vai pegar nada aí, não. Porra. O que é isso, cara? Sou nada, pô. Vem cá. Você tava correndo? Vamos lá. Mano. Qual a chance, velho? É ele, é ele, é ele. Não tem. É ele, é ele, é ele. É fake, galera. Desculpa. É, assiste todos os seus vídeos, tá, goleiro? Ah lá, ó. É, eu só confundi qual que era aqui. O outro pulando a janela. Ah lá, ah lá. O Tommy, ó, o Tommy, ó. Eu preciso eliminar. Oi. Oi. Mano, por que você parou? Porque você, hoje vai ter vídeo? Você não sabe nem o que tá falando. Tá, tá tudo. Você só... Mano, não consigo nem falar, velho. Eu tô doidão. Eu tô chorando. Ai, 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 ai. O menino não sabe nem o que tá falando ali, velho. Meu Deus, eu tô jogando com o Godenot, velho. Mano, qual é a vontade disso? Tramontina. Mano, é o Godenot. Não importa, velho. É o Godenot. Ó, se eu for fake, eu vou chorar, sério. Galera, até o final do vídeo. Comentem quantas vezes falaram o Godenot aqui já. Eita, não, meu Deus. Meu Deus, eu botei em paz. Crianços. Olha o outro correndo lá. Olha lá. Ai, caramba. É, eu errei aqui. Tá, eu preciso pegar a menina. Olha lá. Olha lá. Tá vendo, menina? Olha lá, tá cansada. Tá cansada. Vai, 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 vai. Boa, 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 vai, velho. O que mais? Ai, caraca. Corre, corre, corre. Ih, sai daqui. Não, não quero morrer não. É, tá vendo? Leve um e ganhe dois. Ó. É porque você é a única mulher que sobrou Vê cá, agora eu vou te ensinar a parar de correr Vê cá Tenta correr agora Agora não tem como me eliminar Vê cá, você também Olha, conseguiu me acertar ainda Pensei que ia acertar o cara Caraca, velho, tô chorando Eu não sei falar mais, velho Não tenho língua Esses meios Tem certeza que eu parei ou nico-conha? Tô quase com o modo rage ativado Falta muito pouco Falta muito pouco Vê cá, bate de novo, bate de novo Bate, bate, bate Quero, quero, bate Vai, pode bater Pode bater, pode bater Aê Obrigado Vamos ver Pode É claro que você pode Calma, calma, calma Vou fingir que eu vou pra lá Mas o que que é isso? Ai, eu fui muito rápido Segura aí, Tommy Pega lá, pega lá Chuta lá, chuta lá Aonde, aonde? Aonde, aonde? Onde é que tá? Ali Tá aonde? Cadê? Eu sabia Ele tinha usado spray E faltava só usar o canivete Nada, pô Vamos ver se eu consigo A única coisa que eu não consigo mais fazer É agarrar fácil Eu comecei a gostar desse jogo Tá vendo? Obrigado, cara Vamos, mano, mano Cadê seu negócio? Que negócio? Que você tava batendo Eu gastei Como assim você gastou? Como assim você gastou? O que que é isso? Tá se curando aí? Tanda, tanda Agora Tá, qual que foi? Um abraço Um abraço não foi ainda Vou te dar um abraço aqui, Tommy Vem cá Ai, caramba, velho Ai, caramba Muito bom Faltou uma pessoa nessa partida aqui Não tinha todo mundo Mas foi uma ótima partida Eu não sabia que Todo mundo aqui Já conheceu o canal Que as vezes tem um monte de BR Mas não é todo mundo que conhece Mas a maioria aproveitou a promoção Pegou o game E o bom é que tem bastante gente pra jogar Mas o mais engraçado É que o que mais tem aqui é criança No jogo O que mais tem é criança do que Criança, adolescente Do que adulto jogando Sendo que é um jogo Bem pesado Mas beleza, galera Vou ficando por aqui Então Jason atacou os crianças Espero que vocês tenham gostado Vão chegar a 10 mil likes Valeu, galera Um grande abraço E Falou